Bom dia, segunda-feira, levar o criançado na escola, o tempinho tá meio chuvoso, bora lá começar mais? Fala! Ajuda agora a ficar aqui em cima na escola dela. Fala! Pra quem, vocês sabem que eu não deixo as crianças assistir televisão de manhã, nem à tarde, só à noite, só quando escurece. Depois que eles almoçam, jantam, tomam banho, já estão chegando tomando banho, já estão tomando banho e depois que lê o livro faz a atividade. Só que daí eu tô pesquisando algumas coisas no YouTube, pra enviar vídeo, ganhar visualização, como que meu canal vai ser visto, ser melhor recomendado, enfim. Aí descobri um canal, olha só a vidração deles, é Toys and Colors. Vou escrever aqui em inglês pra vocês. Brinquedos e coisas. Vocês estão assistindo. E olha aqui, agora o Miguel parou de ver. Mas tava parecendo eles brincando com a melancia ali, tipo slime, tava tudo vidrado. A gente vai ver uma aula pra criança, olha o que o Miguel fez, que legal. Ele desenha, recorta, pinta. Fiz aquela figurinha que eu comprei no shopping, ele colou aqui. Esse foi o meu. A gente tá na TED pra pegar o negócio que a Júlia já obedeceu. Vamos lá, filha, escolher? Ela quer espuminha, gente. Ela tem bastante coisa de praia já, ó. TED com essa praia. É espuminha de... O que põe na... Espuminha. Ai, que bonitinho. 89 centavos, eu acho que... Ah, assim deu. Deus meu Deus, eu não fumo. O que? É, enfeite. Não puxa não, pra morte deu. Olha, já tá vendendo as coisas de Natal, filho. Que legal, caro, né, gente, ó. Gente, vou ver se eu vou pra São Paulo, vou fazer um monte de filmagem, ó. Ai, filho, que legal isso aqui, ó. Eu quero comprar um desses pra vocês desenharem. Olha os livros. Eu tô tentando comprar um caderno barato. Difícil achar caderno barato, ó. 45, não vendo qual o tamanho dele. Vou comprar lá em São Paulo. Oi? Não, mãe, dá pra comprar essa folha pra mim. Vem que um dia você comprou essa e acho que ela não... Tá, esse eu vou comprar aqui no tacado, tá bom? Vamos lá? Vamos achar o da Júlia? Onde será que vai estar, filho? Balde, cigarrafa térmica... Caramba, não. Filho, vem cá me ajudar. O que que você gostou? Isso parece um castelo da Frozen, não parece? Ali é verdade. Não. Não. R$ 89,99. Filho, vamos achar. Você foi por ali? É, mãe, eu acho que tá por aqui, eu acho. Será que é legal? Nossa, o cheiro de brinquedo é por causa das crianças, né? Tá chegando. Se a gente tem que achar a língua, tudo bem. Tá. Onde será que tem? De tintura pra cabelo. Ah, tá. Vamos rir daqui? Esse é o que? Esse é buzina. Buzina? No caso, você põe a cabeça aí da buzina aí, você aperta, ela vai... Ah, tá. Isso aqui é pra pintar cabelo. Para ver, deixa eu ver se ele tá guardado. Tá bom. Deixa eu ver se não tá guardado a espuma, porque agora aqui é a espuma. Se é a espuma final da Minnie... Olha, mamãe. O que? Olha, mamãe. O que? O lacinho da Minnie. Acabou? Acabou. Não vai ter. Tá, obrigada. Tá, obrigada. Tá, obrigada. Tá, obrigada. Na chácara, segunda-feira, dia... Porque dia hoje mesmo, 16 de setembro, né? O pedreiro não veio ontem, acho que eu já até falei, né? E o tempo tá meio estranho. Nós estamos por aqui, acompanhando a obra. A Minnie veio cuidar da criação. Estão dormindo ali no carro. Gente, será que esse aqui é bicho que faz isso? Tem um bichinho e tem uma arara aí. Ah, menina, eu tô olhando que bicho que é esse. É a Júlia. Olha aqui os buracos. Amor, quem faz esses buracos aqui? É cupim. É cupim mesmo? Caramba, hein? Tem que molhar a plantinha lá? Faz jardim no molho. Tem, Veda? Não, né? Jardinzinho ali. Ai, gente, tá parecendo aquelas coisas meio de cemitério, sabe? Ficou bonito, colorido, mas acho que eu vou deixar mais uma ou duas cores só. E vou jogar outras em outros lugares. Aqui ficou bonitinho, né? O Miguel colocou ovelhinho aqui, ó. Não sei se deu pra ver aquele dia. Ó. Então, começamos a obra. Na Chacrita, né? Ai, que benção. Lugar bom demais aqui, pô. É a hora de vir morar pra cá, se Deus quiser. Tá cansada. A Jorqui segurou o pintinho lá com a bebinha. Pai que é o rei. Minha mãe que é machata. Machata? Minha mãe é essa. Minha mãe é o... Gente, tá limpando uma escada aqui, jogando uma água. Olha quantas formigas que começou a aparecer aqui. Ai, aquelas pretas ainda que... Eu acho que deve saber se bombou aqui, ó. Alguma coisa aqui, ó. Olha quantas, ó. Ele deu pra julho, eu nem vim pra cá. Estou pegando um sujeiro desse pouquinho aqui, ó. Que tá caindo. O que que o pai te deu, filho? Olha aqui. Dente de... Leão, né? Leão. Você sabia que tinha ali embaixo? Não, é pra soprar aqui no carro, hein? Olha, menina. Ficou um pé de amor da minha vó, ó. A vinha que a minha mãe morou aqui, ó. Aí... Ficou um pé de amor que eu jurava que não dava mais amor. Cadê? Como é que tá pegando, né? Olha aqui. Só que tá boa. Olha o pé que tá caindo daquele lugar e é daquela árvore. Nossa. Quanta amor na casa aqui. Nossa, que legal. Meu Deus. Cuidado com cobra. Entramos na casinha que era da minha mãe. Casa antigamente. Olha que tá na máquina. Gente, a casa é tão pequena, mas tem... Aqui agora tá desfeita assim, né? Tá escuro. Não, não é que tem cobra aqui. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Tem até corda aqui. Olha os armários antigamente. Hã? Todas as coisas a pé a gente fala aqui, né? Livro. Cadê? Tira a mão, filha. Olha outra máquina. Fala oi, pessoal. Oi, quero boca. Hã? Quem você falou? Diz com a avó, mas ele quer do boca. Ai, credo, filha. Que feio. Pede perdão pra todo mundo aqui. Não, olhando no olho dele. Me perdoa. Me perdoa. Olha no olho. Me perdoa. Tudo bem, pessoal? Dá um outro abraço, então. Mais um abraço. Bem forte. Ai, que puxa, meu Deus. Júlia vindo até. Júlia, aí é pra pagar, filha. É aí que tá? Onde vai? Vamos procurar, vem cá. O que que você quer? O que que você tá procurando? Uma casa. Porque ela obedeceu na avó, daí eu vim comprar o presente dela, né? Onde ela tava dormindo, hoje ela veio. Terça-feira, 17 de setembro de 2024. O que que você vai querer? Tá vendo aí uma coisinha diferente. Eu falei que era só um, depois lembrei que tô devendo mais um pra ela, porque ela parou de mamar. Aí ela devolveu. Deixa eu ver o preço. Não, esse é caro, filha? Esse é muito caro. Chegou esse aqui da princesa. Que é 18 reais. Quer ver? É, os dois. Tá, segura então. Esse microfone. Segura. Mãe, aqui que aperta. É, tá. Segura aqui então. Calma aí. Tem esse microfone. É, tá. Esse microfone ou esse microfone. Vamos buscar leite. Bonitinha, né? Oi, marronzinha. Como que é o nome dela, filha? É, marronzinha. Marronzinha? Ou branquinha? Chamar ela de branquinha? Eu amo. Branquinha. Branquinha. Estamos em casa, agora é noite, Miguel já lemos o livro e Miguel tá vendo a atividade dele. Qual que você tá fazendo, filha? A atividade que a minha mãe me mostrou, essa atividade. E depois da escola, né? É, da tataruga. Ó, da tataruga, gente, ó. Ó, da tataruga e depois a tia acabou pra eu desenhar aqui, ó. Tem mais coisa pra casa. Hum. Tá bom. Ai, que lindo. E esse desenho... Você que fez? A minha professora falou pra desenhar e depois eu leio pra ela. Depois a professora deu de novo pra fazer mais atividade. Ah, no caso, né? E aqui tá quem? Júlia. A Júlia. Quem que você tá dando atividade? Fala, dente do jacaré, a cobrinha e agora o velho. Sei rápido, hein? Não pode ter preguiça, tá? Uhum. Agora a gente tem uma mesinha aqui que a minha mãe deu. Deixa eu morrer, moça. Ó. Isso. Falei pra ela fazer o L, o T e o O. Só que eu não falei que era as letras. Só pra ela ganhar firmeza na mãozinha. Falei aprendendo a se escrever. Esse é o L, filha, sabia? É o L de laranja. Legal? E aqui tá fazendo o Miguelzinho. Tá grande seu número. Também? A mãe fez uma linha grande? Eu não sei. Mas tá ótimo, tá ótimo. Pode continuar, tá bom? Sabe fazer assim. Tá lindo, tá? Parabéns. Tô dando relógio com a cara da florzinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.